Será frio, será ausência Será, senhor, só lembrança E se for, e se for, sano há mais Pra recantar nossa dança Teu chão, meu céu Teu colo pra tudo que eu juro Me desfaço em versos num papel Não abrindo a porta eu pulo o muro Pulo da pedra mais alta Chego voando Pra te visitar Talvez por engano Eu venha te beijar Mudo meu plano Pra não te machucar Tô aqui soprando A chama que me faz brilhar Será paz, será paciência Será, senhor, só esperança E se a dor, e se a dor Acabou de pular Acabou de pular da pedra Pra não te machucar Pra não te machucar Tô aqui soprando O que a lume e o meu cantar 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 O que a lume e o meu cantar